Manhã Diversa de volta pra você, agora são 10 horas e 18 minutos. Um projeto de lei já aprovado no Senado prevê mudanças nas exigências para a realização dos procedimentos de esterilização voluntária no Brasil, mais conhecidos como laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens. Vamos conferir? Com a mudança, a idade mínima para os procedimentos seria reduzida de 25 para 21 anos. Também não haveria mais a necessidade do consentimento obrigatório do cônjuge, seja marido, esposa, companheiro ou companheira, prevista em lei desde 1996. O texto permite ainda a laqueadura das mulheres durante o parto. Por outro lado, o projeto de lei mantém o critério já previsto. Homens e mulheres podem fazer esterilização em qualquer idade, se tiverem pelo menos dois filhos vivos. Se sancionada, a medida entrevigou 180 dias após ser publicada no Diário Oficial da União. A mudança nas regras é uma demanda da bancada feminina e foi aprovada na mesma sessão que comemorou os 16 anos da Lei Maria da Penha. A gente vai entender um pouco mais sobre esses procedimentos agora aqui no estúdio, porque a gente recebe ao vivo aqui o doutor Luiz Rogério Araújo, que é urologista. Seja muito bem-vindo amanhã, diversa, mais uma vez, para conversar aqui com a gente e de casa também. Vamos entender um pouco mais sobre esses dois procedimentos, o que é cada um. Vamos começar pela laqueadura e depois a gente fala um pouco sobre a vasectomia, pode ser? Pode ser. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta que abrange os dois. Tanto a laqueadura quanto a vasectomia são procedimentos de esterilização, como a gente falou, né? Mas existe um que é mais seguro, existe um que é mais eficaz, algum deles é 100% eficaz? Como que é? Então, em termos de eficácia, né, para evitar a concepção, os métodos se equivalem, né? Tanto a laqueadura quanto a vasectomia, eles atingem quase 100% de eficácia, né? Em torno de 99%. Em relação à segurança, a laqueadura é um procedimento um pouco mais invasivo do que a vasectomia, mas quando a gente pensa em esterilização, os procedimentos se equivalem. E começando então pela laqueadura, como que é feito esse procedimento? Então, a laqueadura é uma cirurgia, né, feita a nível hospitalar, que visa a ligadura das tubas uterinas, que são estruturas tubulares, né, que comunicam o útero com os ovários. Então, quando a gente interrompe essa comunicação, a gente evita o encontro do espermatozoide, que chega pelo útero, com o óvulo que é produzido pelo ovário. Então, a gente impede a fecundação. E a partir daí, a gente consegue a esterilização da mulher. E quem que pode fazer a laqueadura, né? Porque a gente viu aí que o cenário aprovou o projeto, que busca facilitar o acesso a esses procedimentos, mas tem alguma restrição, idade mínima, idade máxima, alguma restrição de saúde, talvez, de quem pode ou não fazer? Sim, é. Agora, a idade mínima é de 21 anos, né? É claro que a gente tem indicações para fazer a laqueadura. Pacientes que têm alto risco de gestação são, independente da idade, né, são indicados para fazer a laqueadura. A idade máxima não é avaliada por lei, sim por indicação médica, né? E a gente agora tem uma idade de 21 anos ou dois filhos vivos que a pessoa necessita ter para ter se autorizado a fazer a cirurgia de esterilização. Lembrando que a gente está falando aqui, foi aprovado no Senado, mas ainda não é uma mudança que já está valendo, né? Então, assim, a gente ainda está tentando entender quais são essas mudanças. E uma outra coisa que a gente viu na reportagem muito importante é que, se aprovado, não vai ser mais obrigatória a autorização do cônjuge. Qual é a importância disso, principalmente, eu acho que para as mulheres, que talvez os maridos aí não autorizavam. Então, o que você vê na clínica e qual a importância, caso essa mudança seja aprovada? É, vai aumentar muito a gama de procedimentos, né, de quantidade de realização de cirurgias de esterilização. Porque antes a gente precisava de um termo de consentimento, né, preenchido e assinado pelo casal. Agora, eu acho que a autonomia, né, do paciente em si aumentou muito, né? Ele não precisa mais de autorização de ninguém. Se ele atinge o critério da idade ou do número de filhos, ele é capaz de decidir que ele não vai querer mais ter filhos, né? E isso é uma medida importante do ponto de vista da autonomia da pessoa, com certeza. E ainda falando da laqueadura, né, existem riscos, né? É um procedimento arriscado ou é um procedimento com baixo risco? Como que é? É, olha, é um procedimento cirúrgico, né, e todo procedimento cirúrgico tem as suas complicações. Mas quando comparado a outras cirurgias, né, o risco de complicação é baixo, né? É um procedimento intraabdominal, né, em que a gente precisa identificar as tubas uterinas e fazer, né, a ligadura delas. Então, existe o risco de sangramento, como toda cirurgia, infecções. Mas, as documentações dos estudos não mostram que é uma cirurgia com alto índice de complicação, não. E a recuperação? É rápida ou demanda aí cuidados especiais? É, a gente tem duas maneiras de fazer a laqueadura, né? Por incisão abdominal mesmo, que é a cirurgia aberta, ou por videolaparoscopia, né, que é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. Para cirurgias minimamente invasivas, geralmente a gente pede para que o paciente evite esforços físicos por um período de 30 dias. Cirurgias abertas, geralmente, 3 meses. Mas não é um repouso absoluto, né? A pessoa consegue retomar as atividades, pelo menos de rotina, em casa, um período mais curto de tempo. Não é uma recuperação muito, que demanda muito esforço, não. E além de ser um procedimento aí de esterilização, a laqueadura traz alguma outra diferença para a mulher? Mudança hormonal? A menstruação muda? Como que é as outras questões aí em torno disso? Isso já foi bastante discutido, porque acreditava-se que o ciclo menstrual podia se alterar, principalmente em relação ao fluxo, né? Mas os estudos mais recentes mostram que não. É simplesmente uma obstrução mecânica do encontro do óvulo com o espermatozoide, que não altera o eixo hormonal da mulher em nada, então ela não vai sofrer consequências do ciclo menstrual, não. Essa mulher, então, vai continuar menstruando? Vai continuar menstruando. Ai, que tristeza. Estou brincando, mas é isso, assim, eu acho que o principal papel da laqueadura é evitar essa gravidez indesejada, romper com isso. Então, já que nessa primeira parte da nossa entrevista a gente falou sobre a laqueadura, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, então, vamos às dúvidas sobre vasectomia. Então, se você aí de casa tem alguma dúvida ou comentário para fazer sobre esse tema, aproveita o intervalo e manda para a gente. O WhatsApp aparece aí na tela para você. Voltamos em instantes. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de percursão sinfônica da Escola Municipal de Música de Nova Lima. Após o cadastro online, os inscritos vão fazer um teste de aptidão para ingresso no curso. E já estamos de volta. Agora são 10 horas e 28 minutos e hoje nós estamos falando sobre os procedimentos de esterilização voluntária, mais conhecidos como laqueadura e vasectomia. E quem está aqui com a gente conversando sobre esse assunto é o médico urologista Luiz Rogério Araújo. Então, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Vamos a mais perguntas. Na primeira parte da nossa entrevista, a gente focou, então, na laqueadura, que é relacionada, então, à mulher. E agora vamos à vasectomia. Como que esse procedimento, então, é feito? Então, a vasectomia é um procedimento bem simples, né? Do ponto de vista técnico. A gente identifica os ductos diferentes, né? Que tem uma função parecida com as tubas uterinas, só que eles se localizam na bolsa testicular. Então, o acesso a essas estruturas é muito mais fácil. Então, a gente faz a ligadura desses ductos, né? Tanto do direito quanto do esquerdo e interrompe que o espermatozoide produzido no testículo chegue até o sêmen masculino. Então, o paciente continua tendo a ejaculação, função sexual totalmente preservada. Porém, no ejaculado, a gente não tem presença mais do espermatozoide, porque ele não consegue mais acesso. E quem que pode fazer a vasectomia? Existem restrições nesses casos também? É, a vasectomia é mais uma indicação da parte jurídica, né? Que tá aí agora em tramitação aí. Mas, em relação à cirurgia, né? Risco cirúrgico para a vasectomia, a gente não tem muito, porque é uma cirurgia, a grande maioria das vezes, feita sob anestesia local. O paciente opera, vai embora pra casa no mesmo dia. Então, assim, a gama de pacientes disponíveis, né? Pra fazer a vasectomia é praticamente o paciente que desejar mesmo. Se tiver as indicações. E como é a recuperação, então, desse homem que vai fazer a vasectomia? Muito mais rápido quando a gente compara a um pós-operatório de laqueadura, né? O paciente que faz a vasectomia, se ele fizer com anestesia local, que é a grande maioria das vezes, né? Que acontece, ele vai pra casa caminhando. A gente orienta, assim, evitar atividade física por um período aí, no máximo, às vezes, de uma semana. Complicação local seria, no máximo, um hematoma, uma infecçãozinha de ferida, mas tudo isso resolvido de uma forma muito tranquila. Então, a recuperação é bem rápida. E a vasectomia é reversível? Então, existe uma cirurgia, né? Que é a recanalização dos ductos deferentes, que visa fazer com que a gente reconecte esses ductos e permita que o espermatozoide volte a passar por essas estruturas e consiga atingir o líquido ejaculatório. Porém, não é uma cirurgia 100% eficaz. Não é garantia que o paciente que fez a vasectomia e deseja fazer a reconstrução vá conseguir ter filhos. Principalmente, se ele tiver essa decisão muito tardia. Fizer uma vasectomia, 5, 10 anos depois, querer reverter, o tempo entre uma cirurgia e outra também influencia bastante aí no sucesso do retorno à fertilidade. E a gente não perguntou, mas a laqueadura é reversível ou não? Não, a laqueadura é muito mais difícil ainda de ser revertida, né? Então, a gente, sempre que vai ter um paciente que deseja fazer, é muito importante que ele preencha todos os critérios, participe de um planejamento familiar, porque a intenção é com que o paciente fique realmente estéreo, que ele não consiga mais ter filhos, que ele não se arrependa dessa decisão. E existem casos e casos, há pessoas que vão buscar por causa de um problema de saúde que esse procedimento talvez auxiliaria, mas existem também pessoas que são saudáveis e que realmente não querem nem correr o risco de ter filha e aí procuram esses procedimentos. A equipe médica, elas recebem bem esse desejo, já que a pessoa é totalmente saudável e está para fazer, então, um procedimento que a princípio é irreversível, né? Seria para ser assim e aí precisa de um acompanhamento psicológico. Como que essa equipe médica atende esses casos onde a pessoa é completamente saudável ou existe uma resistência? Não, na verdade, a gente tem que ter no trato com o paciente, né? Uma relação muito boa para que o paciente demonstre realmente que ele entendeu o que é a cirurgia, que é um paciente que não vai poder mais ter filhos e que se ele se arrepender dessa decisão, talvez ele não consiga voltar e conseguir ter um filho no futuro. Então, assim, a equipe médica, quando ela sente que o paciente está convicto da decisão e isso engloba acompanhamento com planejamento familiar, principalmente quando é feito pelo SUS, existe esse trâmite, né? Ele está dentro do trâmite de pré-operatório. Então, ele precisa estar ciente da sua decisão e a partir desse momento, a gente, já que está decidido, a gente dá todo o apoio e faz o procedimento. E aí, vamos pensar aí, um casal que decidiu que não quer ter filhos ou que não quer ter mais filhos. Quem deve fazer a cirurgia? Como tomar essa decisão aí? Os dois devem fazer? Um só é o bastante? Como decidir quem que vai ser a pessoa que vai fazer a esterilização? Do ponto de vista técnico da cirurgia, né? A gente estava conversando aqui, a vasectomia é um procedimento muito mais simples com uma recuperação muito mais rápida, né? Quando o casal decide que não quer ter mais filhos, né? Basta que um deles faça a esterilização, porque ele não vai conseguir atingir a fecundação. O homem, no caso da vasectomia, ele vai ejacular e não vai ter um espermatozoide ali para fazer a fecundação. Então, geralmente, quando a gente tem um casal que decide não ter mais filhos, a gente sempre tende a orientar o homem a fazer a vasectomia pelo risco da cirurgia ser bem menor, né? Então, é mais ou menos por esse lado, assim. Independente de ser casal ou não após a laqueadura ou a vasectomia, a pessoa pode parar de usar outros métodos anticoncepcionais? Quais são as indicações médicas? Então, tem uma diferença bem grande entre laqueadura e vasectomia nesse sentido. A laqueadura é um método de esterilização imediato. A mulher foi submetida à laqueadura. Na semana seguinte, né? Vamos dizer assim, se ela tiver alguma possibilidade de ter uma relação sexual, ela não tem chance de engravidar mais. O homem, não. Tem um detalhe que é muito importante, que tem que ser muito explicado no consultório. Por quê? O espermatozoide que passou pelo ducto deferente momentos antes da realização da vasectomia, ele fica no sêmen por um período médio de três meses. Então, se o homem, por exemplo, fizer uma vasectomia e daqui a um mês ele tiver uma relação desprotegida, ele corre o risco de ter um filho sim. Então, existe essa diferença grande. No homem, quando a gente faz a vasectomia, a gente só pode liberar o paciente a parar de usar métodos contraceptivos quando atinge três meses de pós-operatório e a gente faz um espermograma que vai ter que vir zerado e aí a gente pode liberar ele para parar de usar os métodos anticoncepcionais. E vale ressaltar também que esses procedimentos não protegem contra infecções sexualmente transmissíveis, né? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, a cirurgia de vasectomia e laqueadura são métodos de esterilização, né? As doenças sexualmente transmissíveis continuam podendo acontecer da mesma forma. E ambos os procedimentos são fornecidos pelo SUS? Como que a pessoa faz para conseguir aí ter acesso a esses procedimentos? São fornecidos pelo SUS. O paciente precisa preencher os critérios, né? Avaliados por lei e demonstrar esse desejo numa consulta na Unidade Básica de Saúde. Ele vai ser encaminhado para um acompanhamento de planejamento familiar. E depois de preencher todas essas etapas, ter toda a documentação em mãos, né? Ele é encaminhado, então, para um serviço que conta com o seu especialista, no caso do homem urologista, da mulher ginecologista, para, então, dar a entrada e fazer o procedimento. A gente recebeu participação do pessoal de casa, então vamos a essas participações agora. Primeiro, da Fabiane Ferreira, de Juiz de Fora. Então, muito obrigada pela sua participação. E ela relata o seguinte, eu conheço muitas mulheres que ligaram durante o parto, mas quando eu fui ganhar meu filho, eu não pude fazer a laqueadura na hora do parto. E agora, com a mudança, pelo visto, isso vai poder voltar a ser feito. Por que dessas mudanças e qual a opinião, então, do doutor sobre isso? Então, a laqueadura no momento do parto é muito discutível, porque a gente nota que a mulher, no momento de ganhar o filho, ela está fragilizada, né? Talvez a gente não veja que ela está no momento correto para decidir aquilo. Então, mas se essa mulher apresentar riscos em novas gestações, por exemplo, vários partos cesarianos prévios, ou o fato de ela estar gestante, promover a ela um risco para a sua saúde, aí a gente pode pensar em fazer a laqueadura no parto. Então, existem alguns critérios que têm que ser preenchidos. Não é assim, eu vi que alguém fez, então eu também posso fazer. Não, é uma decisão que tem que ser bem analisada de acordo com cada paciente. Nossa próxima pergunta é de um telespectador que não quis se identificar. Ele quer saber se a vasectomia compromete a ereção masculina, se o homem fica impotente ou se isso é um mito? Não tem relação nenhuma com a ereção. A vasectomia simplesmente impede a chegada do espermatozoide ao seme. Então, a parte sexual do homem é completamente preservada. E mais uma pergunta, dessa vez do Vitor Silva de Muriae. Se os canais são fechados, o que acontece com o espermatozoide que continua sendo produzido? O corpo absorve ou fica acumulado? Exatamente, o corpo absorve. Ele tem um período de vida útil, né? E até esse período ser cumprido, ele morre e o corpo reabsorve. Porém, o testículo continua mantendo a sua função de produzir, tanto hormônio quanto espermatozoide. Só que o espermatozoide, enquanto está vivo, não consegue chegar até o sêmen, ele morre e o corpo reabsorve. Exatamente isso. Doutor Luiz, muito obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente sobre esse tema. Quando acontecem essas mudanças, esses assuntos vêm à tona, a gente tem que esclarecer, é bom a gente desmistificar esses mitos que às vezes surgem, entender um pouco sobre isso. É uma escolha, uma decisão que precisa ser feita com cautela, porque pode ser irreversível, a maioria dos casos é irreversível. Então, muito obrigada por ter vindo esclarecer nossas dúvidas, a dúvida do pessoal de casa. E muito obrigada para o pessoal de casa que participou do nosso bate-papo hoje. E muito obrigada por terem aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição aí sempre. Obrigado. E continue com a gente, porque no próximo bloco tem o quadro Um Café por uma História. Agora são 10 horas e 38 minutos e a gente volta já já. Um Café por um circuito Um Café por um Café por um Teatlão